Tu és o Deus e o Deus e o Deus e o Deus e o Deus Tu és o Deus e o Deus e o Deus e o Deus Tu és o Deus e o Deus e o Deus e o Deus Tu és o Deus e 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 o Deus Tu és o Deus e 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 o Deus O resto de Deus do céu, Senhor, é o impossível que desvarecer Como é que se repetir, que vai ser jamais que aconteceram Já vimos lá que é seu bom passo, por nada passar aqui no altar A salvação da casa em um sal e nação da cruzada A salvação do céu, Deus do céu, com as minhas filhas De Deus é o meio do quadro de mar e ali não tem paz Eu me encontro o privado De aceitar que se gosta a vontade do ar De Deus é o meio do quadro de mar e ali não tem paz Eu me encontro o privado De aceitar que se gosta a vontade do ar De aceitar que se gosta a vontade do ar De aceitar que se gosta a vontade do ar